Então pessoal, a gente chegou em Veneza Vou mostrar aqui a vocês A estação de Veneza, a estação ferroviária de Veneza Muita gente Nosso encontro em Veneza Beijo a todos Eu e Aline da Itália Agora a gente vai aproveitar a Veneza Fazer um beijo maravilhoso Eu cheguei em Veneza Vou mostrar a vocês aqui A cidade maravilhosa Tem a Jaque do canal Jaqueline Coutinho A minha vida na Itália E a minha amiga E a gente vai aproveitar aqui A maravilhosa Veneza E vamos fazer os vídeos O vídeo aqui Tá certo pessoal? Então a gente já está em uma das pontes Está aqui a Jaque Oi Não vou esquecer de deixar o like aí no vídeo Com certeza Vamos aproveitar E não esquece de deixar o like Comentar Comentar Eu moro no norte E a Aline mora no sul da Itália E nos encontramos aqui na cidade maravilhosa de Veneza Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto